Bati 3 limão, juntei meio detergente e fiz 2 litros de desinfetante multiuso, clareador, limpeza pesada. Coloquei no liquidificador 3 limão picado, pode ser casca de 5 limão. Acrescente 1 litro de água à temperatura ambiente, bata por 2 minutos. Depois de batido, coa em um escorredor de macarrão ou em uma peneira. Com a ajuda de uma colher, ajude todo o líquido passar para aproveitar o máximo e o bagaço ou você joga fora ou você coloca em uma comporteira. Acrescente no líquido coado 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Dica de economia, eu compro bicarbonato no quilo, pago R$ 13,50. Compro em casa que vende produto de piscina. Vou mexer devagar para aguardar o bicarbonato sofrer reação aqui. Aqui ele já parou de subir, eu vou continuar mexendo e acrescentar aos poucos 100 ml de vinagre de álcool. Acrescente aos poucos porque ele também vai fazer subir. Coloquei todo o vinagre, vou mexer até ele parar de subir. Eu mexi bem, já parou de subir e vou acrescentar 1 colher de sopa de sal. Esse sal vai ajudar na limpeza e também vai ajudar a conservar o limão. Vou acrescentar meio detergente, pode ser qualquer detergente. Eu escolhi isso aqui porque o nosso multiuso é de limão. Vou continuar mexendo e acrescentar aos poucos. Só a metade desse detergente. Já coloquei a metade, eu vou continuar mexendo e acrescentar aos poucos. 1 litro de água à temperatura ambiente. Aqui eu coloquei toda a água e já coloquei todos os ingredientes. Eu vou mexer por 3, 4 minutos para misturar bem todos os ingredientes que colocamos. E volto com vocês. Eu mexi 4 minutos e ficou pronto o nosso desinfetante clareador limpeza pesada com limão. E olha que coisa mais linda. Eu engarrafei e me rendeu 4 litros de desinfetante com limão. Aqui eu furei a tampinha com a ponta de um garfo quente que eu esquentei no fogão. Como o meu piso está muito sujo, eu joguei uma boa porção. Como vocês sabem, eu estou em reforma na minha cozinha. Esse desinfetante é limpeza pesada clareador. Então eu vou esfregar bastante aqui. Eu quero que vocês vejam o tanto que ele vai clarear o meu piso. O que antes estava bem sujo e por ser branco e está em reforma, ele suja muito. E vocês vão ver a diferença que esse desinfetante vai fazer aqui no meu piso. Eu esfreguei bastante, aguardei 5 minutos para ficar um pouco de molho e joguei bastante água e vou rapar agora. E volto com vocês. Mas só da eu começar a rapar, você vai perceber o tanto que limpou. E muito obrigada você que ficou comigo até o final do vídeo. Se você puder compartilhar e deixar um like, isso me ajuda demais. Você que ainda não é inscrito, se você gostou do meu vídeo, se inscreva, ativa o sininho e clica na palavra todas. Beijos no seu coração. Fiquem todos com Deus.